Bom, a mudança interessante que está acontecendo na gestão de projetos, já não é de hoje, é que a gestão de projetos é uma habilidade que serve para todas as profissões. Isso já era algo entendido pelo PMI, o Project Management Institute, já há alguns anos, já faz parte do plano isso aí. Mas cada vez mais a gente tem os gerentes projetos acidentais, como a gente chama. São pessoas que precisam executar os seus empreendimentos temporários, precisam de ferramentas para isso, mas que não vão ser gerentes de projetos full-time, profissionais ali o tempo inteiro. E as ferramentas, elas envolvem não somente agilidade, se a gente pensar gestão ágil, já tem mais de 20 anos, a gente precisa de outras coisas hoje. A gente precisa ver que a tecnologia acelerou muito mais, tem um gráfico do PMI que eu gosto bastante em relação a isso. Esse gráfico mostra que a gente tem a parte de pessoas, a parte de processos ou práticas evoluindo, mas que a tecnologia está evoluindo muito mais rápido. E essa evolução da tecnologia envolve a gente aprender a utilizar ferramentas adequadas, o que chamamos de ferramentas low-code, para que a gente possa melhorar não só a gestão dos projetos, mas a eficiência como um todo. Isso passa por novas maneiras de organizar equipes e pelo conhecimento nessas ferramentas e nessas tecnologias. independente do software ou do vendor que você vá utilizar, você precisa conhecer a automatização, dashboards, BI, aplicativos, isso é muito importante.